Sarraca Buda As novinhas tão assim Quando eu vou sarrando nelas, sarrando, sarrando Nelas, elas, vem sarrando, vem sarrando em mim Já falei que o palha é foda, falei que o palha é bom Piranha pra caralho, no baile do piscão Falei que o palha é foda, falei que o palha é bom Piranha pra caralho, no baile do piscão Dá pra nós que nós é chefe, pode que o bom de que a pique Se senta pro talibã, não vai querer outra vida Picanas as minhas, pulas 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 as minhas, Você, você, você vai, você vai sarrar com a Buda Todas as novinhas tão assim Quando eu vou sarrando nessa rã, sarrando, sarrando Já falei que o palha é foda, falei que o palha é bom Piranha pra caralho, no baile do pistão Já falei que o palha é foda, falei que o palha é bom Piranha pra caralho, no baile do pistão Dá pra nós que nós é chefe, pode que o bondi quer pique Se senta pro Talibã, não vai querer outra vida Piranha pra caralho, no baile do pistão Esse que é o clima Piranha pra caralho, no baile do pistão Piranha pra caralho, no baile do pistão Esse que é o clima Esse que é o clima Esse que é o clima Esse é o clima É o terror do Youtube É nóis 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 É nóis